Volte aqui menina louca Volte que não chove, com você aposto eu faço Pra cada pico de chuva, você vai me dar um abraço Se você for vitoriosa, minha obrigação eu vejo Vou fazer o pagamento, com carinho e muitos beijos Fique aqui, não vá embora, espere passar a chuva Já sinto a minha vitória, naquele sabor de uva Fique aqui, não vá agora, vamos ver quem tem mais sorte Se você sair ganhando, te amarei até a morte E jamais ficarei triste, se eu for o perdedor Na derrota ou na vitória, sou dono do seu amor Na derrota ou na vitória, sou dono do seu amor Na derrota ou na vitória, sou dono do seu amor Na derrota ou na vitória, sou dono do seu amor